Som Gospel Som Gospel 2015 Candidatos da Semana Andresa Marques, de Niterói, 26 anos Membro da Assembleia de Deus Central de Pendotiba Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa O mais expressado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore, pois ele procura O menor da casa Ian Keylon, de São Gonçalo, 27 anos Membro do Ministério Crescendo em Vida Exclusivo é meu coração Não vou vender minha adoração Exclusivo sou Comprado fui Posso dizer Sou livre Lucas do Nascimento do Rio de Janeiro 22 anos Membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Só você é a dona do meu coração Razão que causa a minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Pior de voz só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter Só pra mim Vote no seu preferido pelo telefone Dois quatro meia um zero zero noventa e três Ou no site Rádio noventa e três ponto com ponto BR Acompanhe a programação da noventa e três FM Som Gospel O maior concurso de música do rádio brasileiro O que eu queria mesmo é ter O que eu queria mesmo é ter